A CIDADE NO BRASIL Depois carreguei no Google Docs E depois perguntei Mas tem impressora Ou carregador para impressora Se não tinha impressora Vou tentar Vou lembrar mesmo Basta ler uma vez forte Depois fica Uma sequência de rimas Loucas É a história de um gajo Chama John Whatever John Whatever Era um gajo qualquer Sabia que estava nessa vida de passage Mesmo assim Temava de não querer pagar o bilhete Desta viagem No eletrico Andava sempre de pendura Mesmo que tivesse dinheiro Era sincero Gostava de aventura Aria fresca Aria pura A festa na testa A festa na festa Sabia que melhor cura Era uma festa pura E a preferida dele Não era o Natal Mas a greve geral Não curtia trabalhar Ocioso Rico Era rico De tempo precioso Para basculhar No íntimo Dos seus sonhos No horizonte Da imaginação Estava sempre teso Teso Portanto Cheio de tesão E parece um disparate Um dia nos Açores Consegui um biscate Cheio de amores Com uma amiga colorida De suborno Foi a um casting De ator porno A personagem dele Seria chamada Pingo Doce Ele ia trabalhar Até por um mini preço Mas tinha apenas livro Então voltei para o continente Fui para uma feira nova E ladra E arranjou uma Verga Modelo E disse ao gajo Olha aqui Belo O que é aqui Aqui O que é Aqui E que é Uma verga Formato Jumbo Então um amigo Que falava Buena bem Era Buena bem Bem da Optimus A falar A falar O telefone Até que eu fudia O fone Era um gajo Foda Era um PMN Tremendo Mentiroso Intruja E disse Iphone Iphone Disse Whatever Iphone You phone Iphone Iphone You phone You phone You phone Quem Iphone Esse amigo Iphone I disse Espere 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 Whatever Então Então Falei com o produtor O grande chulo Beto Millennium Dito também BCP Beto Bastardo Comedor Chulhador De parvos Putas Povos E whatever Ele estava de viagem Entre Santander E Bilbao Disse Caia Whatever Caiu na gandaia Falou com o Espírito Santo E com o seu cão Barclays Ele disse Que vai te enfiar Na sua CCD Caixa Geral De despejas Para te fazer Render Mas vai ter Que foder Bué Com uma Troika Enquanto Fomento Mórbido Internacional Feio Morribundo Institucional FMI Está a te Olhar E ele disse Tota Eu vou-me embora Dos Açores Vamos embora Dos Açores E Fui-me embora Dos Açores Mas olha Ele continua Cheio de amores E whatever Está aqui Sempre entre nós Mas enfim Ninguém acaba assim Whatever Mas não acaba aí Whatever Everyone clear If you are Okay Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora